E aí rapaziada, beleza? Eu me chamo Davi, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de Fortnite E bom galera, no vídeo de hoje eu trago aqui pra vocês um vídeo da minha opinião sobre o capítulo 3 Faz algumas semanas ou um mês já, não sei ao certo, que eu lançou o novo capítulo aqui do Fortnite E hoje eu quero dar a minha opinião aqui pra vocês, tá? O que eu tô achando e também o principal assunto do vídeo O que eu acho que a Epic deveria fazer pro jogo ficar mais legal, tá ligado? Porque tipo, eu tô curtindo muito o jogo, mas confesso que na temporada do Midas, na temporada da Julius, né? Que foi as primeiras temporadas do capítulo 2, eu curti muito mais Lembrando que eu não estou falando que o capítulo 2 é melhor que o 3 Não, mas se você quer entender tudo aí desse vídeo, vamos lá que eu vou explicar aqui pra vocês a minha opinião Então, já deixe seu like e vamos começar, né rapaziada? Mano, pra vocês entenderem o vídeo, eu quero começar falando um pouco sobre a temporada 2 do capítulo 2 A famosa temporada do Midas Bom, naquela temporada chegou um dos melhores passos do jogo Talvez não o melhor, mas foi muito bom o passe Tivemos aí, na minha opinião, pelo menos e na opinião de muitos O melhor evento ao vivo da história do jogo O evento do Travis Scott Inclusive, chegou a skin dele Tinha também um bagulho muito da hora Era o quarto dos personagens Tinha um trailer de cada personagem E tinha o quarto deles E dava pra explorar E foi surgindo várias teorias, tá ligado? Por causa do quarto do Midas Tinha algumas referências também, tá ligado? Do evento ao vivo e tudo mais, tá ligado? Mostrando também coisas da próxima temporada E, mano, o tempo era muito... Não, era morto o jogo Era muito... Era muito frenético Acho que é essa a palavra Era muito frenético Aí foi surgindo essas teorias, né? Do evento ao vivo e tudo mais Também em cada lugar do mapa Que chegou naquela temporada Que foram cinco locais Cada um desses locais tinha item mítico Então, tipo, o jogo tava muito frenético, tá ligado? E, tipo, agora é... Mano, nós recebemos tudo novo, tá? É um novo mapa Mas, sei lá, eu tenho uma impressão Que na temporada 2 do capítulo 2 Na temporada 3 Eu, tipo, eu explorava muito mais o jogo Tinha muito mais coisa pra ver, tá ligado? Pra explorar Tudo bem que é um mapa novo Mas, sei lá, rapaziada Na minha opinião Não sei dizer, tá ligado? O que eles fizeram na temporada 2 E na temporada 3 O jogo tava muito da hora Principalmente na temporada 2 Do capítulo 2 E mesmo o jogo estando muito da hora aqui, mano É... Da hora ainda Assim, tá? Tá muito legal o jogo Mas eu tenho que confessar pra vocês Que eu preferia muito mais A temporada do Midas, tá? Não tô dizendo que o capítulo 2 É melhor que o 3 Mas uma das temporadas do capítulo 2 Foi, sim, muito melhor que essa aqui, tá? Tipo Tá muito no início, tá? Do capítulo Pra falar que tá ruim e tudo mais E eu não acho que tá ruim Eu acho que tá super da hora Entendo o jogo não estar frenético Porque a Epic Games tá de férias Mas, tipo, rapaziada Cara, mano Era muito diferente Eu daria tudo pra, tipo Voltar na temporada do Midas Porque, tipo Tinha atualizações também Tipo Que chegava item Chegou a plataforma de amortecimento, né? Que é item lá O colchão, né? O pua-pua Chame como você quiser E chegou também Um item Que era, tipo Ruim, tá ligado? Que era o guarda-chuva Era ruim o item Mas, tipo Era da hora de jogar Chegava muita novidade Agora, realmente O jogo tá morto Eu entendo O jogo tá morto A Epic tá de férias Mas, cara Mesmo assim Parece que Mano Passaram várias temporadas E eles nunca fizeram algo Que nem a temporada do Midas Tipo Eles colocaram muitas novidades Muita, muita mesmo Tá ligado? E as atualizações Hypava, tá rapaziada As atualizações Eram muito insanas Tá ligado? Tipo Deixava nós no hype Eu lembro que Tipo Teve atualizações mortas Na temporada 4 Acho Teve uma atualização Que foi uma bosta Não aconteceu quase nada Tá ligado? Mas, tipo As atualizações Era uma ou outra Que era ruim A maioria Eram atualizações boas Eu sei que a Epic Tá fazendo bastante atualização Mas, cara Tem atualização Que só tem vazamentos De novas skins Ou uma mudançinha Pequenininha no mapa Tá ligado? E, mano Na temporada 4, por exemplo Cara Uma das atualizações Acho que a segunda Ou primeira da temporada Mano Eu lembro até que eu fui Mano Tô me sentindo Em uma nova season Porque realmente Você se sentia Em uma nova season De tanta novidade Fazendo a frenética Foi destruída E chegou a indústria De Stark Tipo Parecia que eu tava Em uma nova temporada Tinha o novo boss Do Iron Man Então as atualizações Eram muito melhores Muito melhores Meu Deus Será que tá certo? Não Eram melhores Calma aí Calma aí As atualizações Igual a do Midas Futurístico 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 Eu não sei se é a palavra Mas o mapa antigo Depois de anos Tá ligado? Mas eles não fizeram Igualzinho E não vão fazer A temporada do Midas Igual Eu sei disso Mas galera Eu queria, mano Uma temporada Que tipo Fosse Continuação Dos espectro e sombra Já pensou Que da hora Tipo Ou sim Ah, espectro e sombra Se juntasse Contra Ah, aí Mano Isso ia ser Extremamente insano E talvez Isso pode Acontecer sim Tá? Vai ter um vídeo De teoria Onde eu vou falar disso Mas cara Ia ser muito da hora Já pensou Midas de volta O passe podia ser ruim Na minha opinião Esquimboa Eu não já tenho, tá? Se o passe fosse bom Melhor ainda Mas tipo, mano Eu queria Eu não me importo muito Com o passe Tipo Eu quero que o passe seja bom Mas em primeiro lugar Os locais novos As novidades No mapa, tá? Porque o que importa É o mapa O que mais importa É o mapa, tá ligado? As skins boas São legais Mas o que mais importa Pra mim É um mapa Com chefes míticos Você vê, mano Na temporada do Midas Cinco chefes Na temporada três Tinha Menos chefes Mas ó Tinha o Meow Tinha Jules Tinha o Oceano Se patinha Mais algum Que eu não lembro Mas agora Quantos chefes Nós tem no mapa Rapaziada Um The Rock Só um, tá ligado? Só um chefe Tipo É da hora O The Rock É muito legal Ter um chefe Mas tipo É um chefe E dois itens míticos E um negócio Que eu, mano Eu sinceramente odeio O que é o que faz É botar item mítico Que não seja por um boss Sempre, rapaziada Na temporada do Midas Na temporada três O que acontecia? Nós não Tinha dessa De pegar o item mítico fácil Não Nós tinha que eliminar um boss Eu acho que é assim Que tem que ser, tá? Eu acho que tem que eliminar um boss Em vez de ter que pegar O item mítico Em vez de pegar O item mítico Móis fácil Vou lá Abramos A Dona Aranha Pegou o item mítico E tipo É muito fácil De pegar o item mítico E tem vários Itens míticos no jogo Aqui no Quarim Diário Tem vários E tipo Isso não é da hora Itens míticos Eu digo não Vários De variação Então Que igual eu quero Várias armas míticas Não Os itens míticos Tipo Várias pessoas Conseguem pegar Na mesma partida, tá? Tipo Não é só em um lugar Que você vai achar Esse item mítico Isso era muito mais da hora Que os lugares Ficavam até disputados Agora não Qualquer lugarzinho Que você vai Vai ter a mochila Do Homem-Aranha E facinhos Você só tem que apertar O botão de abrir E você já pegou Óbvio Que não é só em Óbvio Foi óbvio, né? Óbvio Que vai ter Vai ter Não vai ser em qualquer lugar Que vai ter a mochila Do Homem-Aranha Mas tem muitas no mapa Deveria ser tipo Na minha opinião, mano Seria muito mais da hora Pensa Um boss Do Homem-Aranha Já pensou, cara? Um boss Do Homem-Aranha E ele dropasse um item mítico Ficasse o Alan Com o Arendiado Imagina como ia ser da hora Ia ficar muito mais disputado E não ia ser geral Com o item mítico Tipo Ia dar trabalho, tá ligado? Você ia ter que Conquistar esse item mítico Eu acho isso Muito mais da hora Tá ligado? Porque agora é facinho Você pega o item mítico É um item bom E eu acho isso Não acho isso da hora, não Eu prefiro eliminar chefe É mais difícil Mas sei lá O jogo fica mais da hora Na minha opinião Assim, beleza, galera? Realmente, mano Eu acho que tem algumas coisas Que eu nem consigo explicar direito Mas que teria que voltar Tá ligado? Não Eu não quero que a temporada Do Midas Volte igualzinho Que nem antes Quero, eu quero Mas isso não vai acontecer Mas eles podem fazer Algumas melhoras Que teve Tipo Na temporada do Midas Beleza, mano? Agora Vamos falar um pouquinho Aqui de Positividade Né? Pontos positivos Mano Um negócio que eu gostei É que assim Quando eu pensei No mapa novo Né? Capítulo 3 Eu pensei assim Legal É que vai Tipo Deixar uns lugares Tipo Via Parque Distrito É Alguns lugares Tá ligado? Eu dei um exemplo Mais alguns lugares Vá Ou essas coisas Mas não, rapaziada É que não deixou Nenhum lugar Do capítulo 2 A Davi deixou assim Bobinas Não, rapaziada Bobinas É parecida Com bobinas traiçoeiras Mas não é bobinas traiçoeiras É bobinas rochosas Ah, mas só mudou o nome Não, não mudou o nome Ela tá com um tema Mais assim De deserto E tá muito Mais diferente Muito Muito eu não digo Mas tá diferente sim Então é que não Ficou reaproveitando Coisas assim Assim como eles fizeram Do capítulo 1 pro 2 Que eles aproveitaram Fontes Parque Via Óbvio 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 Mano, não sei falar Óbvio Meu Deus Que tipo É da hora Sabe Lago Nesse mapa Ia ser talvez legal Mas tipo Vamos supor É muito mais da hora Vamos supor Que o Lago da Preguiça Ficar Em vez de Lago De Quarindiar Eu tivesse o Lago Da Preguiça Já pensou Tipo Então acho que Mano É nos lugares antigos Que eles colocaram No capítulo 2 Eles poderiam colocar Novos locais Tipo E eles fizeram Eles não fizeram isso No capítulo 3 Eles não reaproveitaram Nada do mapa Eles colocaram Tudo novo Ah, Davi Mas as armas Tão uma bosta Você tem que concordar, né Mano Eu tô chutando Com essas armas De tão forte Que tá A MK7 E a SMG Então, cara Eu não vejo problema Nenhum com as armas Se quiser anorfar Um pouquinho a SMG Eu agradeço Eu gosto de SMG, né Mas Fica difícil Uma SMG super OP Realmente Tá Mano Muito forte Essa SMG Mas se eles vão anorfar Eu não vou achar ruim, tá Porque Eu acho que assim Tá da hora As duas estão fracas, Davi Não é apesar Tá mais ou menos Tipo Chegou novas armas Tipo Ali É um novo capítulo Eles trouxeram novas armas Isso é muito da hora, galera Eles não reaproveitaram A PAMP M4 Tiraram tudo E trouxeram novas armas Isso aí é muito da hora Então realmente, mano O capítulo 3 Tá muito insano Só precisa fazer Algumas mudanças Como eu disse Beleza Aquelas mudanças lá Mas em geral O capítulo Tá muito top Tá rapaziada Tá muito legal mesmo É Tipo Agora, né Nesse finalzinho aqui de ano É que realmente, né Tem que descansar um pouco, né Mano Então Os funcionários da época Que não tão trabalhando Eu acho, né Alguns Eu acho que Alguns trabalham sim, né Não sei Não sei Mas não é assunto do vídeo, né Eles tem que descansar Isso que eu tô dizendo Mas É assim que As férias deles Acabarem Eles tem que realmente Colocar bastante coisa no jogo Pro jogo ficar legal, né Rapaziada E parece que realmente Vão trazer Torres Stratas de volta Então é porque Tá sabendo o que fazer Isso é muito da hora Beleza E cara Em relação a esse mapa Cara, eu gostei demais, velho Mano Tem bosque gorduroso Tem locais novos Tá muito legal mesmo Tá O jogo tá legal Só que só precisa fazer Algumas mudanças Que eu disse, tá E rapaziada Quando o vídeo Eu senti uma opinião Tá ligado Tipo Eu penso, tá Antes que eu vou falar Eu tenho uma ideia Mais ou menos Do que eu vou falar Só que aí Chegou no vídeo Chegou, tipo Travando tudo Então Tipo Eu peço desculpas Às vezes eu ter travado aqui Mas acho que deu pra entender Em geral O que eu quis dizer Mas galera Enfim, mano O vídeo vai ficando por aqui Beleza Se você gostou Não se esqueça De deixar seu like Se inscrever no canal Compartilha E lembrando Que isso é minha opinião Tá rapaziada Cada um tem sua opinião E você pode comentar A sua Aqui nos comentários Rapaziada Comenta aí A sua opinião Que você tá achando Do capítulo Se precisa melhorar Alguma coisa Beleza Mas isso é rapaziada É isso, mano O vídeo vai ficando por aqui Beleza Espero que vocês Tenham curtido E é isso, galera Falou E é isso, galera E é isso, galera